Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! No vídeo de hoje, resolveremos um exercício sobre conversão de medidas de comprimento. Então, vamos lá ler e entender o que a questão quer de cada um de nós. Converta as medidas de comprimento abaixo. Então, temos abaixo seis letras com seis medidas a serem convertidas. Então, este é o nosso desafio. Se você já assistiu a nossa aula aqui no canal sobre conversão de medidas de comprimento, então, com certeza, você vai ter a maior facilidade de responder a este nosso desafio de hoje. Se você ainda não assistiu para este vídeo, vai lá no canal, assiste, faz as anotações. Aí sim, você volta preparado para a nossa questão de agora. Então, você já sabe como funciona. Você vai apertar pause no vídeo, vai responder letra por letra e depois você volta para verificar a correção. Agora, você aperta pause no vídeo. Então, meu aluno, minha aluna, agora é a hora, a hora da verdade, a hora da correção. Então, temos aqui a letra A, onde temos que transformar 1.200 metros em hectômetros. Lá embaixo, está lá a resposta, é o mesmo que 12 hectômetros. Só que, como eu cheguei a este resultado? Então, temos aqui a nossa tabela de conversão. Vamos lá verificar. A primeira coisa a ser feita é colocar uma vírgula no final da medida a ser convertida. No caso, uma vírgula no final do 1.200. Como são 1.200 metros, a minha vírgula vai descer para a casa do metro. Agora, eu vou começar a colocar o meu 1.200 na minha tabela de conversão, colocando um algarismo por casa. Então, temos aqui 1.200 metros. Como eu quero transformar em hectômetro, eu vou apagar a minha vírgula do metro e colocar no hectômetro. Todos os algarismos zeros, depois da vírgula, devem ser ignorados. E o que me resta são 12 hectômetros, que é a resposta da letra A. Zeros apagados, me restou 12. Letra A corrigida. Vamos lá. Letra B. 3,3 decímetros em milímetros. Como já tem vírgula aqui, nesta medida, não precisa eu colocar mais vírgula. O que é que eu vou fazer? Se são decímetros, a minha vírgula desce lá para o decímetro. E agora eu vou descer um algarismo por vez. 3,3. Como eu quero transformar em milímetro, eu vou apagar esta minha vírgula e colocar lá na casa do milímetro. Nenhuma casa, antes de vírgula, pode ficar vazia. Então, eu vou preencher com o algarismo zero. Está finalizada a minha conversão. Então, 3,3 decímetros é o mesmo que 330 milímetros. Vamos lá. Letra C. 19 centímetros em decâmetros. Vou colocar a vírgula no final do meu 19. Como é centímetro, a vírgula vai lá para a casa do centímetro. E vou descer o meu 19, um algarismo por casa. Como eu quero transformar em decâmetro, eu apago esta vírgula e coloco lá na casa do decâmetro. Estas casas não podem ficar vazias. Devem ser preenchidas com o algarismo zero. Então, eu tenho aqui finalizada a minha conversão. 19 centímetros é o mesmo que 0,019 decâmetros. Letra D. 9,2 quilômetros em metros. Mais uma vez, eu já tenho vírgula aqui. Então, eu vou descer a minha vírgula para o quilômetro, já que são 9,2 quilômetros. E vou descer um algarismo por casa. Como eu quero transformar em metro, eu apago esta vírgula do quilômetro, coloco na casa do metro e preencho estas casas vazias com algarismos zeros. Agora, eu tenho uma resposta. Agora, eu sei que 9,2 quilômetros é o mesmo que 9.200 metros. E nossa última letra. Transformar milímetros em quilômetros. 2 milímetros em quilômetros. Eu taco a vírgula no finalzinho do 2. Como são milímetros, a vírgula vai lá para o milímetro e o meu 2 vai descer. Quero transformar em quilômetros, apago esta vírgula, coloco lá no quilômetro e todas estas casas não podem ficar vazias. Devem ser preenchidas com algarismos zeros. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque antes da vírgula não pode ficar vazia. Eu tenho que preencher com zero. Então, 2 milímetros é o mesmo que 0,0000002 quilômetros. Então, está finalizada a nossa correção. Espero que você tenha se dado bem. Os nossos vídeos estão aqui para você assistir quantas vezes você quiser. Um grande abraço para você. Se você ainda não é assinante, assine, compartilhe e comente. Que você vai estar dando uma ajuda gigante para o nosso trabalho. Valeu! o nosso vídeo. E aí